Põe a condomínios na região do Alwer, também do Boqueirão, tem deixado os moradores de cabelo em pé. Os principais alvos são as bicicletas, mas os bandidos também furtam hidrômetros e até cabos de energia. A Thaís Travensole foi até lá, conversou com os moradores para tentar entender o que é que está acontecendo por lá. Thaís, de novo, né? De novo a gente fala aqui no Balanço Geral de furto de bicicleta. Poderíamos criar uma série aqui no BG de tanto que a gente noticia esse tipo de crime por aqui, Thaís. Com certeza, Lúcia, e principalmente nessa região, Alwer, Boqueirão. Já fiz reportagem de furto de hidrômetro, de cabos de energia, agora reportagem sobre furto de bicicleta. Não é a primeira vez que a gente faz também. Será que é uma quadrilha que tem por trás? Vamos assistir a reportagem e aí você que está em casa pode tirar suas conclusões também. A maneira de agir. Será que são pessoas que se preparam antes de cometerem esses furtos? Na garagem do condomínio, ela força as portas dos veículos até encontrar uma aberta. Olha as bicicletas. Abre o portão, volta acompanhada de um rapaz e leva as duas bicicletas. Antes de tudo isso, para cometer o furto, ela entrou no condomínio pelo portão principal. Tem cerca elétrica, câmera de segurança, são cinco e meia da tarde. E mesmo assim, a mulher vem por essa entrada de pedestres e força essa porta aqui, que é por sistema de tag. Ela força até conseguir entrar. Agora o sistema de abertura da porta foi trocado. As duas bicicletas são do Arthur, prejuízo de quase três mil reais. É um local seguro, condomínio seguro. A gente já teve alguns problemas de furto de luminária, mas é uma região segura e um local seguro. A gente realmente não esperava. Até para quem mora em condomínio, então, está complicado aqui. Realmente está complicado. Eu acho que todo mundo tem que tomar bastante cuidado, evitar deixar ferramenta de acesso, chave, controle. Essas tags que são usadas à disposição porque vai ser usado. O condomínio fica no Boqueirão. A um quilômetro daqui, aconteceu outro furto de bicicleta em outro condomínio. Isso foi na mesma semana. Por volta de 10 horas da noite, uma mulher força o portão de pedestre. Ela não consegue entrar, mas muda o acesso. Vai no portão dos carros, desliga o sistema eletrônico do portão e consegue furtar uma bicicleta. Uma bolsa quase fica para trás, mas ela volta para pegar. Em um ano é a segunda ocorrência e eles vão sempre mudando modos operandes, né? E aí a gente vai preventivamente tomando ações para coibir, para dificultar esse acesso à área do condomínio. A bicicleta estava na garagem, presa em correntes. Mas a mulher conseguiu romper, provavelmente usando algum tipo de ferramenta. Nos dois condomínios, já houve reforço na segurança para tentar evitar furtos. Esse tipo de prática se tornou comum no Auer e no Boqueirão. Além de bicicletas, moradores também reclamam dos frequentes furtos de hidrômetros e cabos de energia. A gente pede que a comunidade também denuncie, que cada um tem que fazer a sua parte, né? Não é só, por exemplo, no momento do problema, vamos procurar o consegue, o consegue Auer e o Boqueirão para resolver. Não, cada um tem que ter o seu papel, como cidadão. Isso se chama cidadania. Então nós temos que tentar nos unir para isso. E o cidadão faz o que nesses casos, Luciana? Tem que avisar a polícia, tem que fazer o boletim de ocorrência para que os casos possam ser investigados pela polícia. Agora, Luciana, aquela imagem da pessoa, da mulher, que força a entrada do portão, vai na garagem, olha todo o trabalho que ela teve aí. Vai na garagem, pega nos carros, vê o que está aberto, pega o controle, aí sai, chama outra pessoa para levar a bike. Olha todo o trajeto que ela fez para completar esse furto. Pois é, ela consegue fazer esse trajeto todo, né, Taizinha, sem ninguém intervir, numa boa, porque ela sabe que não vai acontecer nada e não tem medo de câmeras. A gente mostra sempre esse tipo de situação de furto a condomínio por aqui. Eles não estão nem aí com as imagens, porque sabem que dificilmente serão pegos, né? E que se forem presos, ficarão pouco tempo, já estarão nas ruas para cometer mais furtos, né, doutora Márcia? É uma situação que, enfim, a gente mostra, mas está longe de tentar visualizar uma solução, porque nós temos todos os equipamentos de segurança ali instalados nos condomínios e não adianta nada. É, e o que a gente vê crescendo nesse tipo de furto é a presença das mulheres também, ou seja, se encontra uma mulher andando no seu condomínio, você não conhece todo mundo que mora no seu prédio, vestida como todo mundo, passa realmente batido por essas pessoas. É claro que, como forma preventiva, sempre melhorar o sistema de segurança dos imóveis, né? No outro momento, se aconteceu, não deixar de comunicar à polícia. Crime de furto pode ser feito, inclusive, bonitinho pela internet. Você não precisa nem se deslocar até uma delegacia, mas não deixe de fazer. E outra coisa muito importante, se essas bicicletas estão sendo furtadas, elas estão sendo vendidas, né? Então, também, nunca comprar algo que você não saiba a procedência, porque você acaba incorrendo, além de estar financiando, né, dando mobilidade para esse tipo de crime, acaba entrando num crime de receptação também, né? Pois é, né, doutora Marcia? E não só as bicicletas, né? Os cabos de telefonia que são furtados têm quem compre sempre esse tipo de material, os relógios ali sempre têm quem compra. Então, tem que se investir também, claro, a polícia em operações em cima desses receptadores. Agora, o fato é que essa segurança toda que a gente já falou tantas vezes aqui, que os condomínios investem, não tem adiantado, né? E as mulheres, realmente, como disse a doutora, não chamam a atenção. Eu já fiz pelo menos uma ou duas reportagens de ladras, de mulheres que entram nos condomínios e levam o que encontrarem pela frente. Não só a bicicleta. Se tiver alguma outra coisa, ela vai levar, né, que tenha valor para ela comercial. E aí, a mulher, sim, ela chama menos atenção, mas agora estão aparecendo mais na tela do Balanço Geral e agora passam a chamar mais atenção também. Fundamental, gente, boletim de ocorrência. A polícia só trabalha com estatística. Então, se a polícia ver, opa, só foi feito um boletim de ocorrência no Boqueirão neste mês de julho, mas aconteceram 50 situações lá, Luciano. Pois é, as 49 pessoas das outras situações envolvidas não fizeram o boletim de ocorrência. A polícia não vai investir em um reforço de segurança ou numa operação ali no bairro Boqueirão. Não vai. Então, por isso que é fundamental. Ah, não vai dar em nada? Vai, vai. Talvez não no curto, mas no longo prazo. Faça o boletim de ocorrência. Você pode fazer de casa, o boletim de ocorrência online. Não tem problema nenhum, né? Então, é importante não deixar barato. E se não, eles vão continuar assim. Agindo, a Deus dará. Olha aí a facilidade com que eles entram. Não estão nem aí com as câmeras, rosto não está coberto, né? Talvez um capuz ali, um boné, mas eles não se preocupam com isso. Leva a bicicleta numa boa e vão continuar agindo desta forma. Bom.